Fala Família Superação, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal aí, sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui com o Dr. Miguel, que não é o Dr. Miguel da empresa EcoRiff, a maior reprodutora de peixes de água salgada do Brasil, que também reproduz aquele peixinho famoso, o peixe mais simpático do mundo aí, que é o do filme Procurando o Nemo. Mas estou aqui com o meu amiguinho Miguel, tudo bem Miguel? Que ele também possui o peixinho aqui, da raça peixe palhaço, que é o peixe do filme Procurando o Nemo. Então hoje a gente vai trazer aqui 10 curiosidades e fatos sobre o peixe palhaço, beleza? Se você gostar do vídeo, já se inscreva no canal e explode o botão do like, porque agora a conversa é com o Dr. Miguel aqui. Então vamos começar com as curiosidades e os fatos dos peixes palhaços. Miguel, quantas espécies de peixe palhaços existe hoje? Atualmente existem 30 espécies de peixe palhaço, mas eu vou falar de 3 principais aqui. O Amphipion ocellaris, o Amphipion pércula e o Prêminas biaculaticus. O Amphipion ocellaris é a espécie que todos nós conhecemos como Nemo, e é a espécie mais comum encontrada em lojas de aquarismo e na natureza. O Amphipion pércula é uma espécie idêntica ao Amphipion ocellaris. As únicas diferenças são que ele é um pouco mais amarelado, e as faixas pretas são um pouco maiores que a do Amphipion ocellaris. O Prêminas biaculaticus é a espécie mais agressiva de peixe palhaço, e também é uma das mais diferentes. Ele é vermelho com listras brancas quando jovem, e quando chegam a idade de 8 a 9 meses, as listras brancas ficam amarelas. E ele também é a maior espécie de peixe palhaço. Eu entendi, Dr. Miguel, mas aonde são encontradas todas essas espécies de peixe palhaço? Os peixes palhaços, de forma geral, são nativos do Oceano Índico e Pacífico, sendo encontrados em grande parte no sudoeste asiático, Austrália e ilhas no sul do Japão. Miguel, eu ouvi falar que todos os peixes palhaço nascem macho, mas depois de um tempo eles viram fêmeas? Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Mas isso só acontece porque todos os peixes palhaços nascem macho, e quando dois machos formam um casal, depois de um tempo eles fazem uma disputa para decidir qual vai virar a fêmea. E essa disputa se consiste em empurrões e mordidas. O vencedor dessa disputa sofre uma mutação, cresce e vira fêmea. Tá, mas como a gente pode saber qual é o macho e qual é a fêmea? Qual são as diferenças? A fêmea é maior e mais agressiva, enquanto o macho é menor e menos agressivo. E com qual tamanho eles ficam adultos? O macho cresce de 7 a 9 centímetros, já a fêmea cresce de 10 a 12 centímetros. Mas o que essas espécies costumam comer? Os peixes palhaços são peixes onívoros e que se adaptam bem a rações e cativeiros, aceitando desde rações industrializadas até alimentos congelados. Inclusive, eu recomendo essa ração aqui da Tropical, que quando o meu peixe palhaço chegou, ele estava sem cor e totalmente sem querer comer, com essa outra ração aqui, que eu não vou falar o nome, né? E eu usei essa ração aqui da Tropical, o Bionautic, e ele começou a ganhar cor, começou a nadar mais, então eu recomendo muito essa ração. Eu ouvi falar que o peixe palhaço pode viver junto com outros animais que podem servir como casa para ele. Isso é verdade? Sim, esse animal é a anêmula. E o peixe palhaço faz simbiose com a anêmula. O que é simbiose, você se pergunta. Simbiose é basicamente uma ajuda entre duas espécies. A ajuda entre o peixe palhaço e a anêmula é que a anêmula é extremamente venenosa com outros peixes, menos com o peixe palhaço, porque o peixe palhaço, depois de um tempo de vida, produz um muco que deixa ele imune à anêmula. E como eles vivem na natureza? O peixe palhaço vive em função de sua anêmula e pouco se afasta dela. Então praticamente todo peixe palhaço na natureza tem a sua própria anêmula? Sim. Entendi. E por que esse daqui do aquário não possui a sua própria anêmula? Porque esses dois peixes palhaços aqui foram criados em cativeiro. E eles nunca tiveram contato com o mar. Então eles vivem assim normalmente porque eles não tem predadores, não tem nada para se preocupar. Eles nunca tiveram contato com anêmula ainda? É. Entendi. E uma pergunta também bem interessante. Essa água desse aquário, ela é salgada? Sim, ela é salgada. Ela é feita com um sal sintético que aquaristas usam para fazer água salgada. Uma pergunta. É possível ter um casal de peixes palhaços no mesmo aquário? Sim. O peixe palhaço é o peixe mais fácil de te manter em aquários de água salgada. Inclusive eu tenho um casal aqui que eu chamo de Emporio, o Nemo, né? E Poseidon. Eu chamo os dois com o nome de macho porque eles ainda não fizeram casal, nem nenhum deles são a fêmea. Então ainda vou manter o nome de macho deles. Miguel, é muito difícil ter um aquário marinho? Não. Se você tiver cuidado, atenção, paciência e os equipamentos necessários, você consegue ter uma experiência tranquila e incrível com o seu aquário. Bom, Miguel, obrigado aí pela entrevista aí e a oportunidade de ter conhecido o seu aquário marinho, que ele é lindo de verdade. Foi uma experiência incrível. Obrigado mesmo, viu? Cara, eu tenho que agradecer a você, porque você me deu a oportunidade de mostrar o meu conhecimento aqui no YouTube e o meu aquário marinho e os meus peixes. E os seus peixes. E praticamente um peixe famoso, olha ele aqui, ó. Procurando Nemo. Protagonista do filme. Bom, galera, no finalzinho do vídeo, vai ter um vídeo aí do aquário, então assiste aí que vocês vão gostar bastante. Miguel, forte abraço, viu? Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau